Quero que hoje mesmo você compre a minha parte da fazenda, pra que eu possa administrar com o meu bem entender. Nesta quarta, nas novelas da tarde do SBT. Você vai ver, eu não sou tão boba como você acha. Então, Cíntia, já pensou melhor no assunto? Já, Bruno, já pensei melhor. E o que decidiu? Que aceito me unir a vocês no plano pra destruir o Rochão. Nesta quarta, cinco da tarde, últimas semanas de A Que Não Pôde Amar. Tchau, tchau.